Olá meus amores, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos para mais uma aula aqui no canal, e no vídeo de hoje vamos aprender a fazer essa belíssima base para tapetes, mas vocês podem trabalhar outras peças também com esse ponto, né, com esse modelo. Esse ponto eu já fiz um vídeo dele sozinho, né, aqui no canal, tá? Quem ficar com alguma dúvida neste vídeo pode pedir nos comentários que eu coloco o link desse outro vídeo, onde eu faço as explicações certinhas desse ponto também, tá? E como algumas pessoas ficaram com dúvidas de como finalizar a peça aqui em volta, eu resolvi trabalhar, então, um bico bem simples pra você que é iniciante, né, está começando aqui no crochê, fazer o seu tapete com esse ponto, e utilizar um bico bem bacana aqui, bem diferenciado, né, fica bem simples, mas muito bonito também com esse detalhe a mais aqui nas pontas, né? Eu espero muito que vocês gostem da aula, então, esse ponto que nós vamos utilizar, ele é múltiplo de 6 mais 5, ou seja, nós vamos medir o tamanho que nós queremos o nosso tapete na largura, e vamos fazer de 6 em 6 correntes iniciais, até atingir esse tamanho. Depois, colocamos aqui mais 5 correntes pra nós começarmos, então, a primeira carreira, múltiplo de 6 mais 5. Então, eu vou trabalhar aqui de 6 em 6 correntes, tá? Até atingir aqui 18 correntes, depois vou fazer mais 5 correntes, ficando com 23 no total. Então, 18 correntes são múltiplas de 6, mais 5 correntes, ficando com 23 no total. Fizemos, então, todas as correntes iniciais, e agora, vamos laçar a nossa agulha, vamos começar a trabalhar na quarta corrente, fazendo aqui ponto alto. Essas 3 correntes já servem como um ponto alto, então, agora, vamos trabalhar o terceiro ponto alto na próxima corrente. Vamos fazer o quarto ponto, e o quinto ponto alto, ficando assim o início da carreira, com 5 pontos. Fazemos uma corrente de separação, vamos pular uma corrente de base, e na próxima, nós vamos fazer ponto alto. E agora, fazemos a sequência de 5 pontos. Fazemos uma corrente, pulamos uma corrente de base, vamos na próxima, e começamos a sequência de 5 pontos novamente. Vamos repetindo assim, por toda a carreira, ficando sempre com esses grupos de 5 pontos altos. Pulamos uma de base, e para finalizar a carreira, nós vamos fazer 3 pontos. somente no final da carreira, nós ficamos com 3 pontos altos, dessa forma. Agora, trabalhamos aqui, 3 correntes, que servem como o primeiro ponto alto da próxima carreira. Vamos no próximo ponto, e fazemos ponto alto. No próximo também. Dentro desse espaço que nós temos aqui, nós vamos trabalhar um ponto alto. No próximo ponto, nós fazemos ponto alto também, ficando aqui com o bloquinho de 5 pontos altos. Agora, nós vamos laçar a nossa agulha, e dentro desse espaço que nós temos da carreira de baixo, nós vamos trabalhar 3 laçadas. Vamos tirar todas elas de uma vez só, fazemos uma corrente para finalizar esse ponto. Laçamos a nossa agulha, e agora nós temos aqui embaixo 5 pontos. 5 pontos altos, nós vamos vir nesse terceiro ponto, pulando esses dois. Nesse terceiro ponto, nós trabalhamos ponto alto. Vamos no próximo e fazemos ponto alto. No próximo também. Dentro desse espaço de uma corrente, também fazemos ponto alto. e no próximo, vamos ficar com os 5 pontos altos novamente. Laçamos, dentro desse espaço, nós fazemos as 3 laçadas. Tiramos todas elas de uma vez só, e fazemos uma corrente para finalizar o ponto. Temos os 5 pontos na carreira de baixo, vamos vir no terceiro, nesse ponto aqui do meio. E começamos de novo a sequência de 5 pontos altos. Lembrando que se você deseja receber benefícios exclusivos aqui do canal, se torne membro. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, e também fixado no primeiro comentário. Assim você estará me ajudando, e também me apoiando muito, para trazer mais conteúdos para vocês. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreve. Ative também o sininho da notificação, para você não perder nenhum vídeo aqui do canal. Deixe também o seu like, e deixe nos comentários, o que você está achando dos vídeos. E aqui embaixo, na descrição do vídeo, eu vou deixar também, o link de onde eu compro os materiais, para trabalhar aqui para vocês, tá? E agora, chegando aqui no final da carreira, nós fizemos os 5 pontos, dentro desse espaço, nós trabalhamos as 3 laçadas. E para finalizar a carreira, nós temos aqui embaixo, os 5 pontos, vamos vir nesse ponto aqui do meio. E finalizamos fazendo os 3 pontos altos. Sendo que o último ponto, nós vamos fazer em cima, desta terceira corrente que temos de base no canto do trabalho. Agora, nós fazemos 3 correntes, viramos a nossa peça, vamos trabalhar a sequência de 5 pontos altos. Fazendo ponto sobre ponto, dessa forma. Agora, nós laçamos a nossa agulha, e nesse espaço que nós temos aqui, da carreira de baixo, depois desses 3 pontos, nós colocamos a agulha e fazemos as 3 laçadas. Temos os 5 pontos aqui de baixo, nós vamos vir no ponto aqui do meio. Vamos começar de novo a sequência de 5 pontos altos. Ficando assim, tá? Laçamos e voltamos nesse espaço trabalhar aqui as 3 laçadas. E assim, nós continuamos até o final da carreira. Chegando no final dessa carreira, nós fizemos aqui as 3 laçadas, pulamos os 2 pontos, né? Começamos a trabalhar nesse terceiro ponto de base. Finalizamos o último ponto em cima da terceira corrente. Então, a partir de agora, nós vamos virar o trabalho e voltar repetindo exatamente o que fizemos na carreira anterior. Trabalhando as laçadas nesses espaços que temos. E começamos os pontos sempre nesse ponto aqui do meio, tá? Nós temos 5 pontos aqui, começamos a trabalhar nesse ponto aqui do meio, que vai dar bem certinho com esses pontos aqui de baixo, tá? Sempre ficamos aqui com o mesmo desenho. Quem tiver dúvidas desse ponto, pede pra mim nos comentários que eu deixo o link de um outro vídeo... Onde eu explico bem certinho cada passo desse ponto, tá bom? Mas não tem segredo, a partir de agora, é só repetir esta carreira. Eu fiz aqui, então, mais algumas carreiras pra vocês conseguirem visualizar aqui, tá? E digamos que nós já terminamos aqui a altura da nossa peça e queremos fazer o bico em volta do nosso trabalho. Eu vou pegar outra cor aqui pra vocês conseguirem visualizar bem. Vamos fazer um nó. Laçamos a nossa agulha e podemos começar a trabalhar em qualquer ponto, tá? Eu vou virar aqui o trabalho, terminamos aqui esta carreira. Quem terminou aqui esse trabalho, nessa parte, pode fazer aqui uma corrente... Cortar esse fio, tá? E depois, nós finalizamos junto com esta carreira aqui. Como eu só vou fazer de exemplo aqui pra vocês, eu não vou cortar o fio... Mas vocês podem cortar nessa parte quando finaliza ali essa última carreira, tá? Então, nós vamos virar aqui o nosso trabalho e podemos começar a trabalhar em qualquer um desses espaços... Onde temos aqui os pontos altos deitados, tá? Então, eu vou colocar a agulha em um desses espaços aleatórios e trabalhar aqui dentro dois pontos altos. Nós laçamos a nossa agulha e vamos no próximo espaço trabalhar dois pontos altos também. Então, nós vamos fazer dois pontos altos em cada ponto alto deitado que nós temos aqui. Chegando no canto do nosso trabalho, onde temos esse último ponto alto aqui, deitado... Nós vamos trabalhar aqui sete pontos altos ou seis pontos altos, como ficar melhor pra vocês. Depende muito da grossura do fio que nós estamos trabalhando. Nós vamos ver aqui quantos pontos cabem aqui dentro pra nós fazermos a voltinha aqui do canto do nosso tapete. Então, aqui dentro eu vou trabalhar sete pontos altos. Ficamos com o canto do trabalho arredondado. E agora, nós vamos trabalhar ponto alto em cada ponto que nós temos de base. chegando nesse espaço, onde nós temos aqui uma corrente, que foi onde nós fizemos aqui a primeira carreira do nosso trabalho, né? Estamos com ele aqui do lado virado aqui, essa parte para cima, né? O que era aqui embaixo, onde nós começamos. Então, aqui dentro nós fazemos um ponto alto ou dois pontos altos. Como vocês acharem melhor, depende do espaço que vocês têm aqui. Se for um espaço bem pequeno, pode fazer um ponto alto apenas, tá? E nós continuamos fazendo ponto sobre ponto. Chegando no outro canto aqui, nós vamos repetir o que fizemos aqui. Abraçando esse ponto alto que nós temos aqui no canto, nós vamos fazer aqui dentro sete pontos altos. Viramos a peça e trabalhamos dois pontos altos em cada ponto que nós temos aqui. Chegando no canto, repetimos os sete pontos altos. Depois, fazemos ponto sobre ponto. Nesse espaço, eu vou trabalhar dois pontos altos, mas vocês podem trabalhar um apenas. Depende, né, de quantos pontos vocês fizeram aqui, tá? É só repetir exatamente o que fizemos do outro lado da nossa peça. Chegando aqui no final, nesse primeiro ponto, nós finalizamos fazendo um ponto baixíssimo. Bom, então, nós demos a volta em toda a nossa peça, seguindo os cantos como eu ensinei pra vocês, né? Com os sete pontos altos. Podemos fazer seis também, se desejarmos, tá? Para finalizarmos, então, a carreira, vamos vir no primeiro ponto e fazemos o ponto baixíssimo. Agora, nós vamos trabalhar aqui uma corrente. No próximo ponto, pegando apenas essa argolinha de trás, nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo pra nós começarmos esta carreira. Vamos fazer uma corrente, no próximo ponto, vamos fazer ponto baixíssimo. Uma corrente, próximo ponto, ponto baixíssimo. E assim, nós vamos seguir repetindo, trabalhando apenas com a cordinha de trás do ponto, pra nós deixarmos esse relevo na parte da frente da nossa peça. Assim, nós vamos fazendo um desenho nessa última carreira, pra dar um charme a mais aqui ao nosso trabalho. Fica muito bonito esse desenho desse ponto. Aqui não tem aumentos, nós vamos apenas trabalhando com os pontos que nós já temos de base. Damos a volta, assim, em todo o trabalho. Chegando aqui, no final, nós vamos também fazer um ponto baixíssimo. Podemos fazer aqui uma corrente, né, aqui atrás, e cortar o fio. E nessa amostra um pouco maior que eu fiz pra vocês verem bem o nosso trabalho, olhem que lindo que fica o desenho do canto aqui do nosso trabalho, com esse relevo aqui. E essa última carreira que nós fizemos, dando um charme a mais aqui ao nosso trabalho. Para finalizarmos a última carreira, como eu falei pra vocês, nós podemos fazer aqui um ponto baixíssimo e cortar o fio, né? Ou então, nós podemos puxar essa argolinha nesse primeiro ponto que nós temos aqui, levando lá para trás. Aqui nós fazemos uma corrente, e podemos cortar o fio, depois escondemos ele ali atrás, e podemos ajustar assim os pontos, né? Fica um trabalho incrível, muito bonito, nós podemos fazer esse tapete do tamanho que nós desejarmos. Podemos também utilizar esse modelo de ponto, né? Pra nós fazermos um jogo americano, vai ficar incrível na nossa mesa também. Do outro lado, a nossa peça fica assim, nós podemos fazer o bico de qualquer um dos lados da nossa peça, podendo utilizá-la também do lado que nós acharmos melhor. Eu espero muito que tenham gostado do nosso trabalho. Se vocês gostaram, deixem o like, se inscrevam aqui no canal, ativem também o sininho da notificação, pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Muito obrigada pela atenção e pelo carinho de todos. Um beijo no coração, fiquem com Deus, e até o próximo vídeo!